Em Pato Branco, pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Gama e apoiadores mobilizaram a comunidade para a campanha Vá de Lenço. Ela mais uma vez aconteceu. Nós aqui em Pato Branco, então, a gente faz o Vá de Lenço para que a gente possa mostrar para a população que o lenço não significa nada para a gente. A gente vai de lenço para mostrar para a população que a gente, portador de câncer, ele é sim uma pessoa normal e ele precisa muito mais de carinho do que um lenço na cabeça. Então, essa é a nossa proposta do Vá de Lenço para homenagear os pacientes oncológicos e seus familiares. Todo dia é dia de falar sobre o combate ao câncer, reforçar a importância de adoção de hábitos saudáveis, atitudes de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, fundamentais para o controle da doença. No Dia Mundial de Luta contra o Câncer, 4 de fevereiro, as ações de alerta para a prevenção da doença ganham ainda mais força. Quando nós passamos pela luta e sentimos na pele o que é passar pelo câncer, nós abrimos mão de tudo para nesse dia poder participar ativamente e mostrar às mulheres que elas precisam se prevenir. Vá de Lenço reuniu mulheres, crianças, homens. Edson mora no município de São João. Há muitos anos colabora com ações da comunidade. Sempre que pode, se faz presente, perto ou longe de casa. É uma campanha muito interessante e nós temos que apoiar sempre essa luta, porque, como diz aquele ditado, né? Tomara que um dia o câncer seja apenas um signo. Muito bom estar aqui. O movimento Vá de Lenço é para conscientizar a sociedade e, acima de tudo, apoiar os pacientes. E quem veio, veio de lenço. Mas sempre tem quem chega sem lenço. Isso não foi problema. Rapidinho, arrumou um. Seu Odir Zancanaro, que veio com a esposa, abraçou a ideia e explicou por que não pensou duas vezes para participar, sabendo que a prevenção é o melhor caminho. Câncer é uma coisa que ninguém quer ter, né? Então, tudo que você fizer em benefício, né? Que seja só olhar, pelo menos, para as pessoas que estão com problemas, que estão com problemas de câncer, já é ótimo. Dar um apoio moral mesmo e participar. Como estava programado, usar lenço, uma roda de conversa e a caminhada no Parque do Alvorecer. Assim, o grupo cumpriu o cronograma de alerta e conscientização. O grupo cumpriu o cronograma de alerta e conscientização.